E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje bora dar um rolezinho aqui Ih rapaz já apagou, bora dar um rolezão de CG, deixei ela um pouquinho ligada ali mas ela não chegou a esquentar muito bem não Então por isso que ela não tá ficando muito na lenta Vamos dar um rolezinho aqui, vamos ver se tá gravando, tá gravando Dá um rolezinho com ela agora aqui, e cara tá interditado aqui, acho que eu vou pegar aqui pelo lado Vou pegar aqui por essa lateralzinha aqui Bora dar um role hoje, CGzão Faz tempo que eu não dou um role assim de dia né Geralmente eu dou os viticofastos, tudo mais de noite já né, escurecendo Vamos ver aqui Vou entrar por aqui, vamos ver se tá Tá tudo Acho que eu vou ir por aqui Agora eu não sei se tá É, eu vou ter que ir por aqui mesmo Eu não sei se tá dando pra entrar pra sala Vou ir por aqui Vamos dar um rolezinho hoje galera Tô indo ali buscar minha namorada no serviço dela Na verdade ela tava Ela foi dar uma volta no centro também né Vou ir no centro buscar ela Porque ela tava comprando com umas coisas ali Então vamos lá Ó, ó Ó, ó o tiro Ó o tiro A gente fechou lá o sinal E galera É, deixa eu abrir a viseira aqui um pouco Tá coçando aqui meu olho Galera, tô pensando em correr atrás de uns negócios pra moto já Tá Tava pensando em... Nesses ferros velhos, sabe Que vende peças de moto Que os caras compram motos de leilão O cara compra essas motos de leilão e eles vendem as peças Tava pensando nessas lojas, tá Nessas oficinas aí Pra gente ver Algumas coisas pra minha moto Porque Eu quero trocar bastante coisinha nela E tipo assim as rodas Eu vou trocar também Só que No caso das rodas aqui eu vou comprar nova, tá Não vou comprar usada Mas Eu pretendo Ver algumas coisinhas Porque eu quero colocar Freia disco nela aqui Na dianteira E aí eu queria dar uma olhadinha Pra ver o O preço É... Usado, né Só que claro Usado em bom estado, né Boas condições Pra ver se compensa Que às vezes É... Compensa mais eu comprar usado Do que comprar um novo, né Porque se eu comprar novo na loja Ele... Ele é paralelo, né Ele não vem original Muitas vezes É... Talvez pode Eu posso conseguir comprar Usado, né Original Em boas condições, né Então É... Eu acho que eu vou dar uma olhadinha Aí não sei, cara Talvez semana que vem Ou na outra Eu vou dar uma olhadinha Nisso aí, tá Também quero ver outras coisas pra moto Eu quero ver Ué Ô, louco Aí sim Ó Isso é pop, hein Tem até som o negócio Ó O motoco tem que ter som Isso aí é louco Os cachorros de som É... Quero ver outras coisas pra ela também Que é a balança traseira Eu quero trocar e colocar Pra... 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 Pra bacalhau aqui, sabe Trocar a balança e comprar o bacalhau Aí... Tipo assim Eu quero ver isso aí Talvez eu compre usado, né Vamos ver Usado aí Quanto que é Também vou ver Novo na loja Quanto que fica Vamos fazer os orçamentos aí E aí eu vou trazendo pra vocês Os vídeos aí Pra mostrar, né Os preços É... O que que vale mais a pena Comprar, né Se compensa comprar usado, não Vamos ver aí E aí também Dá pra gente ver É... Partida elétrica pra ela Vamos ver se os caras tem Se os caras tiver Vamos ver o preço Vou colocar uma partida na moto também Deixar ela completinha, hein Aí eu vou ver o preço Dos... Usado, né Vamos ver se a gente acha usado E quanto que é Que os caras pedem Vamos analisar certinho Tem que também comprar As coisas pro Gol, né Logo mais tem que sair Pra comprar as coisas pro Gol E aí eu acho Eu vou ver isso aí E aí eu acho que eu vou ver isso aí Aí eu vou ver tudo isso aí As coisas pro Gol E também as peças pra moto Pra gente ver certinho, né Vamos ver aqui Tá gravando Fazer alguns orçamentos aí Porque, galera Tô começando a montar o Gol já E aí assim que eu terminar De gastar dinheiro com o Gol Eu vou começar a mexer na moto Tem algumas coisinhas na moto, beleza? Olha o Salveiro Salveiro rebaixada Não sei se o caralho me cumprimentou Ali o que que é Não sei se ele conhece o canal Por causa do Salveiro Não sei se o que ele falou Não entendi nada Ó, uma toca Isso é louco, hein É isso aí, galera Acho que semana que vem Ou na outra Eu já vou fazer os orçamentos, tá Vou correr atrás disso aí Nas lojas A pesquisar também Onde que tem Esses ferro velho de moto Que vende coisa Gisalha de moto Ó E bora correr atrás disso aí Tá aberto ainda aqui, cara Vai demorar pra abrir aqui Tá no neutro aqui Vou jogar no neutro e ficar de boa Vou respirar Abrir isso aqui agora E aí até o final desse mês Eu acho que já começo a fazer Comprar as coisas pra moto, né Comprar as pecinhas pra moto também Se eu não comprar No final desse mês No outro mês eu compro E aí E aí E aí E aí O Provisor tá subindo, velho. Ó, subiu de novo. Tá subindo esse retrovisor aqui, com a vibração da moto. Olha, os tirão que tá dando, tá pego. Cê tá doido. Vamos ver, ó. Ué, não deu tiro? Agora deu. Ó. Aí não tem como não, hein. Aí não tem como encarar não. Cadê uma aceleradinha? Mas a gente caiu do meu lado e já foi embora. Vamos buscar. Não tem jeito. Porque ali é forte, hein. Bom, galera, então esse é o vídeo, beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Vou finalizar um por aqui. Tô chegando já ali, ó. O cara tá de sacanagem ali na frente. Olha, a caminhonete veio. Entrar por aqui, né. Vamos ver se não vem em casa. Não vem ninguém ali. E é isso aí, galera. Abriu o sinal aqui já, finalizo o vídeo. Agora dei pau nele, hein. Só porque ele também acelerou, né. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, beleza? Não esquece. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aquela força aí pra nós. É isso aí. Aqui na descrição eu tenho aqui no meu Instagram. Com os parceiros também. Vai lá. Dá uma força, beleza? É isso aí. Tô chegando já aqui. Vou finalizando o vídeo. Valeu. E até a próxima. Fui.